Música Olá, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias A partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região Hoje é dia 16 de abril de 2019, minha gente Olha aí, vem junto comigo, você participa pelo nosso WhatsApp O número a gente coloca aqui na sua tela pra você mandar vídeos, imagens, os problemas, as situações aí no seu bairro Na sua rua, os acontecimentos também da nossa região, né, nas rodovias, estradas Bom, você vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, o nosso canal no YouTube Se inscreva e dá um joinha aí, ó Clique também no sininho pra que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias Então você que tá nos acompanhando aqui no portal SB Notícias, vem junto com a gente e também o pessoal aí do nosso canal Começo com essa informação Ontem uma prestação de serviço, inclusive aqui ao lado quase da Rádio Brasil O motorista da empresa Nova Via interrompeu o percurso da linha que ele tava fazendo pela manhã Pra socorrer uma senhora, uma passageira que começou a passar mal dentro do ônibus O motorista desviou a rota pra levar a mulher até o pronto-socorro, Dr. Edson Mann O corpo de bombeiros estava lá no local E imediatamente os bombeiros encaminharam, né, encaminhou a mulher para o atendimento médico É Juarez Miranda, o Mirandinha, como é conhecido, trabalha como motorista há 19 anos E há 5 já está aí na empresa Nova Via e se emocionou muito com a situação, né Você vê só, teve um ato de solidariedade, ajudou aí essa senhora que começou a passar mal dentro do ônibus E hoje ela está bem melhor, né Bom, a gente agora fala desse fato, né, desse caso que tá repercutindo bastante aqui em Santa Bárbara do Oeste Mas não só aqui em Santa Bárbara, como o estado de Minas inteiro As consequências devem ser tomadas e ajuizadas Disse hoje, em entrevista ao Jornal da Brasil, o prefeito de Santo Antônio do Monte, de Minas Gerais, Dinho do Brás As declarações feitas pelo atual vereador Celso Ávila, aqui de Santa Bárbara do Oeste E pelo advogado Danilo Bom, em uma rádio aqui de Santa Bárbara do Oeste Durante a tramitação do projeto de lei de sua autoria, de autoria do vereador Celso Que proíbe a soltura de fogos de artifícios aqui em Santa Bárbara do Oeste Os fogos com estampido, que fazem barulho, geraram constentações e revolta Autoridades e também dos cidadãos do município lá de Mineiro, de Santo Antônio do Monte E que lá possui várias fábricas de fogos Hoje pela manhã, como você vai ver aqui nas imagens O prefeito e autoridades estiveram, estão aqui na cidade Vieram hoje pela manhã, cederam entrevista ao Jornal da Brasil Celso Ávila e o advogado fizeram afirmações sobre a cidade Dizendo que é, abre aspas Fecha aspas Celso afirma que é importante salientar como é feito os fogos E como que chega nas lojas de Santa Bárbara do Oeste Na fabricação dos artefatos é usado uma mão de obra totalmente, muitas vezes infantil Sem condições trabalhistas, onde as pessoas também o manuseiam Já o advogado comentou Abre aspas Encontrei uma cidade em Minas, exatamente pobre Com IDH extremamente baixo Parece uma cena de guerra As ruas são tomadas por pessoas mutiladas, cegas Pessoas queimadas, sem braço, sem perna Crianças A média são de 17 acidentes graves por ano Se não me engano, o nome da cidade é Santo Antônio do Monte Fecha aspas Disse o advogado A prefeitura de Santo Antônio do Monte Divulgou uma nota de esclarecimento que a gente vai colocar já já aqui Mas nós temos aqui inclusive declarações de deputados O deputado lá de Minas Gerais que falou sobre o assunto E a gente coloca aqui para você acompanhar no Jornal da TV SB Notícias Numa sociedade em que os valores morais, os valores éticos Estão sendo tão duramente atacados e corrompidos A mentira continua sendo a ferramenta dos maldosos, dos inescrupulosos Para destruir biografias e agora querem destruir até cidades Um infeliz de um vereador de nome Celso Numa cidade paulista Deu uma declaração numa rádio Ao lado de um advogado mentiroso Eu diria mais, um verdadeiro imbecil Atacando a cidade de Santo Antônio do Monte Em Minas Gerais E falando uma série de bobagens, de mentiras Sobre a produção de fogos de artifício Primeiro aqui a minha solidariedade O meu respeito à população de Santo Antônio do Monte E em princípio não mereceria nem resposta Às besteiras, às bobagens Às maldades ditas por este vereador, entre aspas, despreparado E por esse advogado mentiroso, o senhor Danilo Mas em respeito ao povo de Santo Antônio do Monte Em respeito a Minas Gerais O estado tem o maior número de municípios 853 municípios, Celso E senhor Danilo E Santo Antônio do Monte está entre as 100 melhores cidades de Minas Gerais Você sai dizendo uma bobagem De que Santo Antônio do Monte está entre os piores IDHs Isso é comprovado Santo Antônio do Monte é uma cidade progressista Você sai dizendo que a cidade é um lugar dantesco Cheio de mutilados, abandonados Crianças utilizadas em trabalho Uma mentira covarde Uma mentira desrespeitosa De alguém que quer aparecer Você, Celso, envergonha vereadores do Brasil inteiro Porque quer aparecer Produzindo um projeto inócuo Que desrespeita leis federais E que desrespeita quem trabalha Quem produz Com mentiras Santo Antônio do Monte Tem mecanismos de segurança Tem um dos melhores laboratórios do mundo Para garantir qualidade Na produção dos fogos de artifício E fogos de artifício Estão presentes na vida Da humanidade Há séculos Fazem parte das tradições religiosas Estão associados à alegria do nosso povo Não só em eventos Mas em várias solenidades Em vários momentos Em que a população se encontra em júbilo Do futebol ao carnaval Das festas do Nordeste brasileiro Que são importantíssimas na cultura No turismo Na geração de emprego E olha Você com a sua demagogia Assim como muitos estão te acompanhando Tá aí, deputado de Minas Gerais Agora nós temos também o prefeito Dinho do Brás Que também comentou sobre o assunto Nas redes sociais Meus amigos de Santo Antônio do Monte Assim como toda a população Está muito chateada Devido àquela entrevista Que um vereador e um advogado de Santa Bárbara Deu numa rádio Eu também estou Mas peço à população Tranquilidade nesse momento Não devemos fazer nada Com a cabeça quente Toda a documentação Está sendo levantada Juntas da nossa prefeitura Para a gente provar Essa mentira Desses dois cidadãos Dessa cidade Falou da nossa cidade Já estou com a viagem marcada Ou segunda ou terça-feira Já estou indo para a cidade de Santa Bárbara Já vou Conversar direto com o prefeito Para que não sancione essa lei Vou Na Câmara de Vereadores Usar a tribuna da Câmara E falar para esse vereador Que com mentira Não se fala de uma cidade De pessoas honestas De pessoas trabalhadoras Como a nossa O nosso IDH Em Minas Gerais Está em Está em 44 Na posição do Estado No Brasil A gente está Entre os 100 melhores Então o Santo Antônio Monte Não merece O que está Falando naquela cidade Mas Por isso Que eu como prefeito Estou indo lá E tomar todas as providências Juntamente com o procurador jurídico E juntamente com os representantes Do Sindienque Fiquem todos com Deus E rezem por nós Porque Santo Antônio Monte Não pode sofrer essa calúnia Que esses dois cidadãos Fizerem em uma rádio Todas as providências Serão tomadas Judiciais Contra esse advogado Acredito no Conselho de Ética Do AB E até mesmo Por falta de decoro Parlamentar desse vereador Teremos notícia Referente a esse caso Não vai ficar assim Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Bom, e a Prefeitura De Santo Antônio Monte Divulgou uma nota De esclarecimento A população Em sua página oficial Isso foi na sexta-feira Informando que já tomou As medidas legais Para ingressar Com uma queixa Crime Contra os dois Tanto Ao vereador de Santa Bárbara do Oeste Celso Ávila Como também O advogado Danilo Bom O prefeito Dinho do Brás E o procurador Da Prefeitura Estão hoje Aqui em Santa Bárbara do Oeste Para se reunir Com o prefeito Denis Andia E também Terá o direito De resposta Na mesma rádio Onde o vereador E o advogado Concederam a entrevista E também A tribuna Da Câmara Municipal Barbarense Para desmentir As declarações Dadas Por eles Nós tentamos Contato com O vereador Celso Ávila E Em uma Na rede social Uma ligação Na rede social Lá de Minas Gerais Do vice-prefeito Uma ligação Do vereador O comentário Diz Uma ligação Do vereador Celso Ávila De Santa Bárbara do Oeste Se desculpando Com o vice-prefeito De Santo Antônio Do Monte Pedindo desculpas A população E se declarando Arrependido Reconhecendo assim Que suas declarações Que as suas declarações No programa de rádio Sobre A cidade De Santo Antônio Do Monte Foram infelizes Infundadas O vereador Celso Ávila Não se responsabiliza Pelas declarações Do advogado Danilo Bom Então tá aí Esse caso polêmico Aqui envolvendo O projeto Que foi aprovado Na Câmara Municipal Aqui de Santa Bárbara do Oeste Onde por unanimidade Unanimidade Os vereadores Votaram a favor Para proibirem A soltura de fogos De artifícios Aqui em Santa Bárbara do Oeste Se o prefeito Sancionar a lei Vai ser proibido Agora aquela questão Que a gente Já ressaltou Aqui nos nossos Telejornais Também pela Rádio Brasil No AM 690 Como será feita Se sancionada Essa lei Pelo prefeito Dendes Andia Como será feita A fiscalização Para se cumprir A lei Para se cumprir A lei Aí fica esse questionamento Mais uma vez Por parte da população O projeto O projeto Só é bom Quando é bom Para ambas as partes Fica aqui o registro Do jornal da TVSB Notícias E agora A gente vai ficar Em cima desse caso Para ver se Como vai ser o desfecho Se o prefeito Vai sancionar Ou não A lei aqui no município De Santa Bárbara Do Oeste Bom Vamos sair um pouquinho Aqui da política Deixa eu falar para você Que hoje vai estrear A vigésima Hoje é uma pré-estreia Na verdade É a vigésima Segunda edição Do espetáculo Via Cruzes Aqui em Santa Bárbara Do Oeste Acontece hoje Terça-feira No pátio Da usina Santa Bárbara Para convidados Familiares do elenco Imprensa E autoridades A partir de amanhã Dia 17 Quarta-feira Ou o público Em geral Poderá prestigiar A encenação A entrada Será Gratuita E vale ressaltar Também que hoje Né? Hoje Os pais Eu falo Né? E digo Aqui que Não só os pais Do CIEP Da escola Dom Eduardo Coyac Lá no Planalto Do Sol 2 Ladrão Que entrou na escola Acabou furtando objetos De professores Alunos E hoje Pela manhã A secretária Tânia Amara Se reuniu Com os pais Lá na escola Só que os pais De lá Da Dom Eduardo Juntamente com Os pais do município De outras escolas Estarão indo Na Câmara Municipal Também Né? Para cobrarem Dos vereadores Para que eles Possam fiscalizar O município O poder executivo Para que haja Mais segurança Aí para Os alunos E também Para os profissionais Da rede de ensino Municipal Aqui de Santa Bárbara do Oeste Então hoje Duas horas Vai ser uma sessão Bastante Entre aspas Tumultuada Bastante gente Né? Público presente Com a presença É Das autoridades De Minas Gerais E também Dos pais Dos alunos Aqui de Santa Bárbara do Oeste Bom Outras informações E notícias Você tem no portal SB Notícias E também pela Rádio Brasil No AM 690 Para você Uma ótima terça-feira E amanhã Nós temos um encontro Marcado aqui No nosso canal Pessoal do portal SB Notícias Beijo para vocês E até amanhã Tchau pessoal Transcrição e Legendas Pedro Negri